Olá, pessoal. Eu sou o professor Antônio Russo, de Geografia. Então, um abraço para todos os alunos e professores e professoras do nono ano. Estou aqui para passar para vocês o que nós vamos ter durante a semana na aula de Geografia, que acontece todas as quintas-feiras, das 14h às 14h30. Então, lembrando que é uma habilidade do oitavo ano, porque é uma revisão que vocês vão ter, para começar devagar, para vocês irem se acostumando. E essa aula vai ser sobre população mundial, indicadores sociais e econômicos. A habilidade, como eu falei para vocês, é do oitavo ano, é a habilidade 26. Analisar a dinâmica populacional e relacionar com as transformações tecnológicas, indicadores de qualidade de vida e nível de desenvolvimento socioeconômico e ambiental de países distintos em diferentes regiões do mundo. A unidade temática que nós vamos trabalhar nessa habilidade, o sujeito e seu lugar no mundo. Então, lembrando, é uma aula de revisão, uma aula de uma habilidade do oitavo ano, que vocês vão ter nesta quinta-feira, lembrando o horário, das 14h às 14h30. Então, aguardo aí os alunos e os professores a estarem participando do nosso chat e nas nossas aulas. Um abraço e até lá.